Meu amor, minha coisa linda, como é que vocês estão, hein? Comenta aí como é que vocês estão, vocês estão bem? Tô aqui sem maquiagem porque eu acabei de fazer uma rotina de skincare esperando a minha pele absorver os produtos, então relaxa a minha cara de cansada e hoje eu vou testar um perfume novo. Então assim, né, lançou esse ano na Abelha Rainha, eu tava doida pra testar, né, me enviou que é esse perfume Black Vênus da Abelha Rainha, ai que coisa linda! Vamos testar, né? Tá aqui pra testar. Se você gosta de perfume, se você é uma cheirosa, se você gosta da Abelha Rainha tá querendo saber mais sobre a marca, sobre os produtos, sobre os perfumes eu tenho bastante perfume da marca, eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês se inscreve, minha amiga, fica por aqui e vai pra essa resenha. Vocês sabem que eu estou aqui no meu canal, então vocês sabem que tudo que eu falo aqui, gente é muito verdadeiro, né, eu posso falar aqui o que eu quiser realmente porque eu não vou ficar mentindo sobre produto se eu não gosto, se eu gostei do produto ele não é aquilo que eu esperava e eu vou falar pra vocês ai, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo. Eu não vou fazer isso. Então vocês sabem que eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês, tá? Aqui é o meu canal, eu dou a minha opinião sobre qualquer produto, qualquer marca vocês sabem que eu sou apaixonada na Abelha Rainha falo da Abelha Rainha mesmo antes de eles saberem que eu existo porque eles sabem que eu existo hoje, mas por conta do canal, por conta de vocês e esse canal aqui é só de verdades, só de verdades com a minha opinião gente, opinião, eu tô aqui pra dar a minha verdade sobre o que eu acho, sobre a minha opinião e graças a Deus, muitas de vocês que também testaram vários produtos seja da Abelha Rainha, seja da Avon, seja da Natura muitas de vocês tem quase a mesma opinião que eu sobre os produtos então a gente está aqui na mesma sintonia, tá? Eu tô falando isso, vocês vão entender porquê eu vou fazer um vídeo de maquia e falo, falando sobre algumas coisas que tem acontecido mas só pra deixar claro, gente, que tudo que eu gravo aqui pra vocês é com a mais sinceridade possível se eu gosto, eu falo, se eu não gosto, eu falo se eu acho que aquele produto é igual, eu falo se aquele produto é diferente, eu falo também porque é opinião, né? opinião é o quê? cada um tem a sua, não é verdade? não tô aqui pra diminuir ninguém não falo mal de marca nenhuma gosto muito do que eu faço tenho carinho por todas as marcas que eu falo aqui no meu canal mas só pra deixar claro que mentir pras minhas meninas, eu não vou mentir se eu gosto, eu gosto se eu não gosto, eu não gosto e é isso, entendeu? eu mentir, eu não vou mentir se o produto não é bom, se o produto não é aquilo que promete eu vou falar que é? não vou, vou falar a verdade entendeu? agora, graças a Deus sobre a velha rainha 90%, acho que 98% dos produtos eu sempre me dei muito bem gosto de todos os produtos, a maioria mas se tiver um outro que eu não gostar eu vou falar, tá bom? tá ótimo e perfume é uma coisa muito relativa perfume é questão de gosto cada um tem o seu gosto então assim, eu venho aqui e falo vocês já me conhecem, né? as minhas amigas que se identifica comigo já me conhecem, sabe? a minha fragrância favorita é o que? doce um doce frutal doce cítrico mas sendo doce vanilla eu gosto de perfume doce mas perfume é aquela coisa, gente também cada um com o seu gosto como tudo na vida, né? talgo esse daqui, ó lá na página 136 nós temos aqui o Black Venus e o Black Femi tá? são esses dois aqui, ó e o que nós temos aqui é esse rosa que acredito eu acredito não, né? é ele, Venus ele tem 100ml não tem muito o que dizer fala só que ele é um oriental floral então pode ser que eu goste, né? porque eu gosto de floral também de 76,99 ele tá por 69,99 tá? muito legal aí o precinho tá bem bacana tanto um quanto o outro tanto o Venus como o Femi tá nesse valor não tem muito o que dizer aqui só isso mesmo os valores e aqui vem aqui a intensidade, né? oriental floral agora são meio dia em Brasília meio dia eu vou tá usando passando esse perfume vou passar com vocês agora, óbvio vou ficar com ele o dia inteiro vou tirar ele lá por umas 11 da noite que é a hora que eu vou tomar um banho pra capotar então vou abrir aqui com vocês na capa não vem falando nada ó, abelha rainha lindos Black Venus Del Parfum 100ml olha só vamos abrir ah tá aqui atrás vem falando que ele perfuma desodoriza a pele corporal só vem falando isso modo de usar aplica sobre a pele limpa e seca normal acho que é que o perfume, né? a embalagem é linda, gente olha que embalagem linda eu amo embalagens, né? deixa eu baixar a luz olha eu amo embalagens e essa tá muito linda muito maravilhosa olha a abelha rainha tem apostado muito em embalagens eu tô amando isso olha que coisa linda aqui é meio rosa aqui é rosa aqui é transparente com rosinha meio a meio rosinha claro vem pro transparente é muito bonita tampa também olha só tampa bem trabalhado e o pump normal vou borrifar ele aqui no ar primeiro pra gente poder sentir cheiro mais, né? vou borrifar aqui em cima e vou esperar cair o cheirinho pra gente sentir bem doce vou dizer pra você é um perfume que eu usaria mas se eu sentisse o cheiro dele antes eu não compraria tá? é um perfume assim ele é muito gostoso muito gostoso é um doce um doce gostoso mas ainda não é o meu doce preferido é um perfume forte é um doce forte tá? tenho certeza que vai fixar muito bem certeza é ele é bem doce gente bem forte tá? se eu sentisse o cheirinho é que eu não comprei né? essa aqui a Néia me enviou mas se eu tivesse sentido uma amostrinha e tipo se eu compraria ou não eu não compraria ele não compraria mas ele é gostoso sim tá? ele é um perfume gostoso é de gosto gente, não adianta é de gosto óbvio que eu vou usar ele é um perfume assim forte que eu não usaria em dias muito, muito, muito quente sabe? aquele verãozão de 40 graus não usaria ele acho capaz de até eu passar mal com ele porque ele é bem forte mas pra quem gosta vocês vão amar ele é bem doce tá? doce, forte, marcante que ele cheiro que você tá ali na esquina o povo tá sentindo cheiro pra ele passar um pouco ó ele tá passando ele fica um pouco mais suave mas ainda forte tá? não é pedido gente, não é pedido ele é gostoso sim mas não é tanto o doce que eu compraria que eu gosto realmente sabe? mas é delícia é é bem gostosinho é bem docinho bom eu tenho certeza que ele vai ter uma boa durabilidade na minha pele porque a gente a gente que testa muito o perfume a gente já sente a gente já sabe que naquele perfume vai ter uma boa durabilidade eu vou ficar com ele até a noite e volto pra dizer pra vocês se ele ainda tá na minha pele ou não mas eu acredito que sim porque ele é bem forte então ele segura bem na pele tá bom, minha amiga? mais tarde eu volto então pra dar mais feedbacks vou dizer pra vocês que de 0 a 10 0 a 10 nossa, mas que barulho 0 a 10 eu dou pra ele na questão assim de gosto, né? do estilo de perfume que eu gosto eu dou 8,5 tá? eu dou 8,5 não dou 9 não dou 10 mas eu dou 8,5 sim porque como eu ganhei óbvio que eu vou usar vou usar bastante principalmente à noite mas eu não compraria ele não então de 0 a 10 eu dou no meu gosto tá? no tipo de perfume que eu gosto dou 8,5 nele tá bom? mais tarde eu volto então pra terminar nosso feedback já volto voltando aqui pra vocês agora são exatamente meia noite gente, eu fiz tanta coisa hoje, amiga mas eu fiz tanta coisa tô muito cansada vou tomar um banho agora e quando eu já previa esse perfume ainda está em mim eu ainda sinto ele sabe a fragrância dele em mim claro que não com tanta intensidade né? como tava durante o dia mas ele ainda tá aqui eu ainda sinto ele em mim o cheirinho quando eu faço assim ó dá pra sentir ele ainda no meu corpo né? na minha pele então não é novidade porque todos os perfumes da Abelha Rainha tem uma boa fixação na minha pele então isso eu não posso reclamar porque ele realmente a maioria dos produtos da Abelha Rainha tem uma boa fixação na minha pele e esse perfume não foi diferente tá? fixou aí muito bem aí por 12 horas então ele tá mais que aprovado né? muito bom muito maravilhoso até porque perfume bom pra mim tem que durar no mínimo umas 6 horas no mínimo umas 6 horas esse aqui durou 12 durou dobro então eu sei que se eu dormisse com ele amanhã ele ainda tá ele ainda tá em mim né? porque esse perfume ele é bem forte bem doce no quesito fixação aprovadíssimo aprovadíssimo maravilhoso super aprovado durou muito bem no quesito fragrância como eu disse pra vocês eu não compraria ele porque ele não é o doce realmente que eu gosto tá? mas ele é um doce gostoso um doce poderoso aquele doce de marcante é um doce muito marcante muito pesado muito doce real não é tanto doce que eu gosto mas eu sei que tem muitas meninas que gostam desse tipo de doce bem marcante bem poderoso que você chega todo mundo já sabe que você chegou é sobre isso comentei muito aqui embaixo vocês tem esse perfume pra ajudar outras meninas que querem comprar tá bom? aí não fica só minha opinião fica a opinião de vocês também então comenta bastante tá bom? vou tomar banho eu tenho certeza que ele vai passar no teste do chuveiro eu tenho certeza porque ele é bem forte então eu tenho certeza que ele vai exalar no vapor do chuveiro então mais que aprovado né? deixa o like se inscreve no canal se vocês gostaram desse vídeo tá bom minha vida lá no meu instagram também vou postar uma foto bem bonita dele por lá então vai lá deixar um likezinho um coraçãozinho pra mim tá? um beijo desse coração minha vida a gente se encontra amanhã no próximo vídeo a semana ainda não acabou a gente vai se encontrar vacinas essa semana ainda te espero beijão e até lá tchau 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 tchau